Aquele que almeja alcançar a luz deve antes conhecer as sombras. Aquele que almeja alcançar a luz. Aquele que almeja alcançar a luz. Você também tem essa mesma busca da visão que nada mais é do que você subir uma montanha muito alta e através do esgotamento físico você abrir a sua visão espiritual. Então, olha só que interessante, usando do plano físico para atingir novos planos da jornada espiritual. Eu estou trazendo esse assunto aqui para vocês porque na nossa vida a gente muitas vezes busca objetivos, busca concluir muitas tarefas e não se dá conta de que essas tarefas são uma grande montanha no nosso caminho. E a gente tem que subir elas, encarar os desafios, mas lembrar sempre, gente, sempre, sempre, sempre de botar os pés no chão para firmar bem essa base. Para que você não fique só com a cabeça voando nas nuvens, para que você consiga ter uma base sólida. Então, esse processo de busca da visão que a gente pode sim trazer para a nossa vida cotidiana, gente, não precisa ser você também se isolar e ficar em jejum 3, 4 dias em cima de uma montanha buscando essa visão espiritual. Mas você pode fazer essa busca da visão num momento de silêncio, né? Quando você para, faz uma meditação e realmente reflete sobre a sua vida, reflete sobre a sua jornada, começa a ver os seus passos de trás do passado para projetar os próximos passos para frente. Para ver se você tem recursos para continuar essa caminhada. Para ver se faz sentido você continuar nessa caminhada que você está. Então, a busca da visão é um processo constante do iniciado, é um processo constante do xamã, para que ele consiga cada vez mais compreender não só a si mesmo, como também o seu caminho, o seu destino, o seu karma. Então, uma das grandes coisas que a gente busca na espiritualidade, né minha gente, é a gente conseguir cumprir a nossa missão de vida. Então, se a gente está um pouco sem propósito, está um pouco desmotivado, sente que às vezes aquela coisa que a gente tanto buscava já não faz mais sentido, às vezes é hora de você procurar outras montanhas para subir. Montanhas que às vezes são mais altas, mas elas vão te trazer um panorama melhor da sua segunda vida, elas vão te trazer uma visão mais clara. E uma coisa interessante aqui que eu percebi é que quando a gente chegou aqui em cima não dava para ver absolutamente nada por causa da neblina, das nuvens. Então, quando a gente às vezes chega também num cume da nossa vida, num pico da nossa vida, a gente não enxerga nada por causa da neblina, mas é aí que a gente tem que lembrar do nosso sol, da nossa verdadeira vontade, daquilo que bate aqui no peito e nos faz seguir esse caminho que ilumina todas essas trevas e dissipa toda a névoa para que cada vez mais a gente consiga buscar essa nossa visão interior, essa nossa visão espiritual. Tá bom minha gente? Então esse foi um recado aí rápido que eu queria trazer aqui para vocês, uma reflexão, um processo que a gente deve sim lembrar de fazer constantemente. Sempre deve reforçar essa busca por uma visão maior, uma visão de algo que realmente vai nos motivar. E não ficar lá embaixo na superficialidade simplesmente olhando para cima e pensando, nossa, mas que montanha alta, que difícil que vai ser essa caminhada. Não, vai lá e faz acontecer, vai lá e trilha esse que deu o caminho, porque a recompensa no final, meus queridos alquimistas, vale muito a pena. Então o último recado que eu deixo aqui para vocês é que vale mais a pena sofrer subindo a montanha da sua vida do que sofrer se lamentando no pé do morro, achando que era muito difícil a subida e que você não ia conseguir. Tá bom meus queridos? Deixem um comentário aqui embaixo para fortalecer o canal, deixem o seu like, não se esqueçam de se inscrever aqui, de compartilhar aí com os amigos, de compartilhar aí com outros iniciados nesse caminho e até o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho